A gente discutiu a inovação da nossa eleição, a partir desse ano a gente vai ter uma eleição online, uma eleição que a gente já vem buscando essa inovação no Conselho Federal há anos. Nossa Frente Parlamentar da Engenharia, que a gente vai estar botando para frente no dia 21 de junho, muito importante no Conselho Federal, eu estarei lá lhe fazendo presente, assim como também no evento, temos que lembrar no evento, no dia 22, que vai estar do programa Mulher. E hoje, agora, a tarde foi marcada por uma discussão muito importante, que quase a totalidade dos presidentes foram contrários ao aumento da anuidade ano que vem e que se flexibilize mais a questão do pagamento, principalmente com os descontos. Então, foi aprovada a proposta, claro que vai para o Conselho Federal, para os conselheiros baterem o martelo e o Conselho Federal vem trabalhando aí forte para a gente alterar essa lei.